E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Mostrando pra vocês aqui a câmera do Motorola Power 7 São exatamente 6 horas e 20 minutos Vou mostrar pra vocês como é que fica essa imagem aí, se tá boa ou não Pra mim já tá escuro aqui, né? Mas vamos ver dentro do carro O que eu tenho que comprar agora é um suporte aí pra gravar essas viagens aí pro Nordeste Ou até mesmo no caminhão quando eu tiver, né? Pra vocês verem Segundo o manual aqui é... me grava em 4K Né? 4K, vamos ver Vamos ver como é que vai ficar esse negócio aí Mas pra mim aparentemente aqui tá excelente, aqui o vídeo tá ficando bom Isso aqui é a rodovia dos imigrantes em sentido baixada, galera Vamos ver como é que vai ficar aí, porque aí já usa o celular pra gravar, né? Depois eu só tiro da memória pra não encher, mas tá tranquilo É o Motorola G7 Power 64GB? É giga pra caramba! Aqui é a entrada do Rodanel, galera, ó Pra quem vai pegar o Rodanel, pra Mauá, o Castelo Branco Pra mim tá excelente aqui Tá mostrando pra mim aqui ótimo, tá tranquilo Eu não sei como é que vai tá aí quando eu postar esse vídeo aqui Hoje é dia 5 5 do 10 de 2019 Nossa, rapaz, que verão vocês que eu tô fazendo aí Mas tá postando corrida Galera, só um lembrete só pra vocês aí É... Radares móveis Só na rodovia federal, viu? Rodovia estadual, não A rodovia continua com os radares móveis aí Então, esses caras correm, né? Me lembrei agora Tem que ficar esperto, que radares existem Bom, não vai sair da rodovia estadual Que nem essa aqui, não vai sair, não Vai continuar Os móveis e os fixos, né? Ai, que beleza aí Tá vendo? Vou gravar pra vocês até a represa ali Aí a gente dá uma paradinha Que eu não posso ficar com o celular aqui na mão Aqui, que senão tá ruim, hein? Ó que maravilha ali Pra mim aqui a imagem tá excelente Né? Vamos ver como é que vai ficar aí No dia a dia aí Quando nós formos postar isso aí Eu fiz um vídeo durante o dia Agora eu tô fazendo isso durante a noite, né? Pra ver como é que fica Pra mim tá excelente aqui Pelo menos a imagem aqui Tá mostrando aqui Que tá bom Ó o movimento de carro que tem vindo pra cá E indo daqui pra lá, galera Aqui é a represa Pinis Aqui, ó Vou passar por cima dela E tá aí, galera Como é que tá Essa imagem Tá bom? Só pra mostrar pra vocês aí Se eu achar que ficou bom Ou se vocês veem que tá bom Essa aqui vai ser a nova câmera aí Pra fazer a filmagem aí Dos caminhões aí, galera Falou, galera Abraço a todos Fiquem todos com Deus E vamos que vamos Se gostaram Dão like aí E se inscrevam no canal Fica à vontade Comentem Obrigado.